A Páscoa de Vidação é amor e renovação da fé em nosso Senhor. Ele sua vida nos deu, demonstrando seu imenso amor. Se por nós Ele morreu, mais na glória ressuscitou. A mensagem que a Páscoa traz... Que a Páscoa traz de amor e alegria e esperança de que no mundo possa haver paz. Abramos o coração. A Páscoa é tempo de partilhar, tempo de doar, de fraternidade e comunhão. É tempo de amar e ao próximo estender a nós. Aleluia, aleluia. O Cristo ressuscitou e entre nós justificou. A cruz, quais são os cristãos? Os cristãos viram a cruz como símbolo da vitória de Jesus sobre a morte. Ouvir, respe... Ouvir, respe... Ouvir, respe... O sangue de Jesus Cristo. Ouvir, a uva é que ela tem, saiba, vindo que simboliza o sangue deste suicídio. O trigo, o pão é feito de trigo que simboliza o corpo de Jesus Cristo O pão é feito de trigo que simboliza o corpo de Jesus Cristo O cordeiro Jesus Cristo é chamado de o cordeiro de Deus Que etiou os pecados do mundo Muito bem